Boa tarde, o governo suspende o uso de radares móveis nas rodovias federais do Brasil. Deputados aprovam o projeto sobre abuso de autoridade que prevê até prisão para investigadores e juízes. Entidades de combate à corrupção dizem que a medida restringe investigações. O relator do projeto, que facilita a compra e o uso de armas de fogo, propõe mudanças no texto apresentado pelo governo e ainda aumenta o número de brasileiros em busca de trabalho há mais de dois anos. Um egípcio procurado por terrorismo presta depoimento em São Paulo. Exercícios da polícia chinesa aumentam a tensão com Hong Kong. E um avião russo bate em pássaros e faz um pouso de emergência perto de Moscou. O Jornal Hoje está começando. O governo determinou que policiais rodoviários não usem mais radares móveis nas rodovias federais do Brasil. A suspensão foi publicada no Diário Oficial de hoje por determinação do presidente Jair Bolsonaro e ainda não tem data para entrar em vigor. Todos os dias, motoristas são flagrados acima da velocidade nas rodovias federais. Foram 6 milhões e 300 mil multas por excesso de velocidade aplicadas por meio de radares móveis em todo o Brasil, de janeiro de 2018 a julho de 2019. Uma decisão do presidente Jair Bolsonaro, publicada hoje no Diário Oficial, suspende o uso desses aparelhos para, abre aspas, evitar o desvirtuamento do caráter pedagógico e a utilização meramente arrecadatória dos instrumentos. Fecha aspas. A suspensão inclui os radares que durante a fiscalização ficam apoiados sobre as viaturas. E também os que são usados com os veículos da Polícia Rodoviária Federal em movimento no patrulhamento das rodovias. E ainda aqueles portáteis que são manuseados pelos policiais rodoviários. Não estão incluídos na suspensão os radares fixos e também os medidores de velocidade que servem de alerta para os motoristas. Hoje, os motoristas comentaram a decisão. Eu acho que seria importante acabar assim, porque eu acho que tem policiais aí, em vez de estar tomando conta da via, eles estão mais preocupados em multar. Eu acho que estão caminhando para trás de uma série de argumentações aí que estão colocando. Acho que estão... Então está difícil aí toda a imposição que o governo está fazendo. Nem a Polícia Rodoviária Federal, nem o Ministério da Justiça informaram a partir de quando os agentes não vão mais usar os radares móveis. O que se sabe é que a suspensão vale até que seja concluída uma revisão das normas sobre fiscalização eletrônica de velocidade pelo CONTRAN, órgão do Ministério da Infraestrutura. O Ministério da Justiça também precisará revisar os atos normativos internos sobre o assunto. Para este especialista em trânsito, a suspensão do uso dos radares móveis tem impacto imediato. A maioria dos equipamentos nas rodovias federais é de radares móveis e portáteis, que é justamente o que está sendo paralisada a atividade. E por outro lado, as pessoas tendem a correr muito, gostam de velocidade, não percebem os riscos disso e sabendo que não vai ter fiscalização, a tendência é que corram mais. Há um risco potencial de um aumento dos acidentes. As multas por excesso de velocidade nas rodovias podem variar de R$ 130 a R$ 880. O egípcio Mohamed Ahmed Ibrahim, procurado pelo FBI por suposto envolvimento com o terrorismo, está neste momento na Delegacia da Polícia Federal em Guarulhos, na Grande São Paulo. Então a gente vai para lá falar com a repórter Bruna Vieira, que está acompanhando tudo. Bruna, boa tarde. Oi Sandra, boa tarde a todos. Mohamed Ahmed Ibrahim chegou pela garagem aqui da sede da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo. Ele estava acompanhado do advogado, isso foi por volta das 11h30 da manhã e desde então ele está prestando depoimento aos policiais. Mohamed é investigado por suspeita de fazer parte da rede terrorista Al-Qaeda. O advogado de Mohamed, Muslin Ronaldo Vaz, diz que o cliente é inocente, nega que ele tem envolvimento com o terrorismo e diz também que ele mora na região metropolitana de São Paulo, que ele trabalha como empresário e que ele é casado com uma brasileira. E diz que na verdade Mohamed é vítima de perseguição política. O egípcio que vive aqui no Brasil está prestando esclarecimento aos policiais federais aqui em São Paulo por ser procurado pelo FBI. O nome do egípcio Mohamed Ahmed Ibrahim está na lista dos procurados pelos Estados Unidos para interrogatório. A Polícia Federal americana quer saber qual o papel que ele supostamente teria como agente e facilitador do grupo terrorista Al-Qaeda. Na página do FBI, Mohamed aparece ao lado de um dos filhos de Osama Bin Laden. Numa entrevista publicada ontem pela revista Época, Mohamed afirmou ser vítima de perseguição política. Nunca atentei contra a integridade física ou coletiva da nação americana ou de qualquer outro país. Isso tudo está acontecendo porque no Egito eu era membro de um partido político que foi criminalizado. Ele negou o envolvimento com o terrorismo e explicou como é sua vida no Brasil. Não sou terrorista. Trabalho com uma pequena fábrica de móveis. Sou sócio dessa pequena empresa. No meu país, eu era professor de árabe. Sou um perseguido político. O governo brasileiro negou, em primeira instância, o reconhecimento da condição de refugiado a Mohamed. Os ministérios da Justiça e das Relações Exteriores disseram que ele entrou no Brasil no ano passado e que obteve autorização para residir no país. A situação migratória dele é considerada regular. O governo brasileiro afirmou ainda que está cooperando com as autoridades norte-americanas. Uma operação dos ministérios públicos de nove estados prendeu 90 suspeitos de participar de organizações criminosas que atuam interligadas. São mais de 300 mandados judiciais. A operação acontece ao mesmo tempo em nove estados. Só em Alagoas, os agentes procuravam quase 40 suspeitos. Todos integrantes da maior organização criminosa do estado. Na Bahia, eram 19 mandados de prisão. Entre os alvos, traficantes de uma quadrilha responsável por vários homicídios no estado. Em Mato Grosso do Sul, a busca era por 15 pessoas, todas ligadas a uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. No Amazonas, a Força Tarefa procurava três alvos. Segundo a denúncia, eles seriam chefes da maior organização criminosa do norte do país. No Amapá, a ação se concentrava em três cidades. O foco era o combate ao tráfico de drogas. Aqui no Rio de Janeiro, são 34 mandados de busca e apreensão e sete de prisão. Nove policiais militares estão sendo investigados. Eles já foram afastados do serviço por suspeita de fazer parte de um esquema para não atrapalhar a venda de drogas. Segundo as investigações, eles recebiam propina dos traficantes para não combater o crime e passar informações para os criminosos. No Rio, a operação está concentrada no complexo de favelas de Madureira, na Zona Norte. Entre os procurados, seis pessoas suspeitas de serem laranjas do tráfico. De acordo com as investigações, elas alugavam suas contas bancárias para os bandidos e ajudavam a esconder cerca de um milhão de reais de dinheiro do crime. A Polícia Civil do Rio quer saber a motivação e quem são os mandantes do assassinato do pastor Anderson do Carmo há dois meses em Niterói. A repórter Bete Luquez está acompanhando o caso e conta para a gente os detalhes agora. Boa tarde, Bete. Olá, Sandra. Boa tarde a todos. A Polícia Civil do Rio decidiu desmembrar o caso. A primeira fase foi encerrada com o indiciamento dos dois filhos da deputada federal Flor de Lis, do PSD, Lucas dos Santos e Flávio dos Santos, por homicídio qualificado. Agora, a polícia quer descobrir quem foram os mandantes do crime e também a motivação. O pastor Anderson do Carmo foi assassinado na madrugada de 16 de junho dentro de casa em Pendotiba, Niterói, na região metropolitana do Rio. Para indiciar os dois filhos da deputada, a Polícia Civil se baseou também em provas técnicas. A arma usada no crime foi encontrada no quarto de Flávio dos Santos. Essa arma, depois, passou por novos exames. Os peritos encontraram um pelo nela e exames de DNA, segundo a polícia, confirmaram que esse pelo pertencia a Flávio dos Santos. A polícia suspeita que o crime tenha sido cometido por motivações financeiras e não descarta a possibilidade da participação de outras pessoas da família no crime, entre elas a deputada Flor de Lis. Vamos ouvir, então, o que disse a delegada Bárbara Lomba. Se encerrou um inquérito policial, porque a conduta dos dois indiciados está delineada, a participação deles, mas há fatos a serem elucidados ainda. É a motivação final. Mas a deputada é uma das indústrias? A deputada faz parte da família. O crime foi cometido no âmbito familiar. Então, eu não vou dizer que a deputada já é investigada, mas há uma possibilidade de outras pessoas da família serem investigadas. A deputada Flor de Lis não comentou as investigações. Um dia depois do governo da Argentina anunciar um pacote econômico para tentar tirar o país da grave crise em que se encontra, o peso argentino voltou a ter valorização. A moeda subiu 4,7% e está sendo negociada a 55 pesos por dólar. Nesta semana turbulenta, em decorrência do resultado das eleições primárias de domingo, a moeda argentina perdeu quase um quarto do valor. A ligeira melhora de hoje ocorreu depois de uma conversa entre o presidente argentino Maurício Macri e o candidato kirchnerista Alberto Fernandes, que saiu à frente nas primárias. Ambos concordaram em trabalhar juntos para aliviar os efeitos da turbulência econômica. O candidato kirchnerista Alberto Fernandes disse hoje em uma entrevista que o valor do dólar está razoável e que não há razões para continuar subindo. Ontem pela manhã, Macri anunciou um pacote de medidas como redução de impostos, aumento do salário mínimo e até o congelamento no valor dos combustíveis por 90 dias. Essa última medida acabou sendo suspensa no fim do dia, depois que as petrolíferas se queixaram. Segundo o governo do país, haverá uma nova rodada de diálogos com o setor. A crise na Argentina mexe diretamente com a vida aqui dos brasileiros. No primeiro semestre deste ano, os argentinos importaram 40% a menos aqui do Brasil do que no mesmo período do ano passado. E quem vende menos, produz menos, emprega menos. A reportagem é de Fábio Turci. Com a moeda da Argentina, o peso despencando de valor, fica mais barato viajar para lá. Mas a crise no nosso vizinho também pode afetar empresas brasileiras. Essa de logística em São José dos Campos, no interior de São Paulo, transporta para a Argentina peças e matéria-prima para automóveis, aviões, cosméticos e produtos de higiene. Com a crise lá, está transportando menos. A queda nos pedidos de embarque preocupa a empresa. O que a gente fez para eles foi buscar novos mercados e fazer com que eles vissem que se era interessante ou não. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Primeiro é a China e o segundo, os Estados Unidos. Só que a Argentina, ao contrário dos outros dois, compra do Brasil principalmente produtos manufaturados, de maior valor. O que a gente mais vende para eles são automóveis, autopeças e máquinas. Isso tudo tem muita mão de obra envolvida, muito emprego. Então a Argentina é um importante destino dessas mercadorias e a crise na demanda argentina pode reduzir a nossa produção industrial desses setores. No primeiro semestre deste ano, as exportações do Brasil para a Argentina foram de pouco mais de 5 bilhões de dólares. É o pior resultado desde 2009. Com isso, o saldo comercial, de janeiro a junho, ficou negativo para o Brasil. O que significa que compramos deles mais do que vendemos. Foi o pior resultado para nós desde 2003. Brasil e a Argentina também são parceiros no Mercosul, que está fechando um acordo comercial com a União Europeia. Este professor diz que, pelas regras acordadas no Mercosul, o Brasil não será prejudicado se um novo governo argentino desistir do acordo. De tal forma que, se o novo governante oposto na Argentina assumir e não quiser ratificar o acordo com a União Europeia, e o Brasil aprova o acordo no Congresso Nacional, o acordo de livre comércio com a União Europeia está aberto. Então essa é uma possibilidade que nos anima, do seu ponto de vista do comércio exterior, porque novas oportunidades surgirão para as empresas brasileiras de uma forma geral. Em meio à turbulência internacional, o Banco Central anunciou ontem que vai voltar a vender dólares no mercado à vista, o que não acontecia desde 2009. Mas, segundo economistas ouvidos pela TV Globo, a chamada exposição cambial vai permanecer no mesmo nível. Isso quer dizer que o Banco Central vai vender os dólares e imediatamente comprar o mesmo valor em contratos com vencimento futuro vinculados à moeda americana. O Brasil tem hoje quase 390 bilhões de dólares em reservas cambiais. E neste momento, a moeda norte-americana está cotada a R$ 4,01, uma queda de 0,72%. A Bovespa também está em leve baixa de 0,32%. E aumentou o número de brasileiros em busca de trabalho há mais de dois anos. Agora são 3 milhões. Sem trabalho há quatro meses. O Diego nunca ficou tanto tempo parado. Eu não sabia que ia demorar tanto, porque nunca me aconteceu isso. O ex-atendente de supermercado teve que se mudar para um lugar mais barato e agora divide o aluguel com outras duas pessoas. Passa o dia botando a casa em ordem e distribuindo currículos. A situação do Diego é a mesma que da maioria dos desempregados no Brasil. Ele é um dos mais de 5,8 milhões de brasileiros que procuram emprego há no máximo um ano. No segundo trimestre de 2019, esse número até caiu um pouco em comparação com o mesmo período de 2018. Mas continua representando a grande maioria dos desempregados do país, mais de 45%. Logo atrás, vem os brasileiros desempregados há mais de dois anos, cerca de 26%. Essas pessoas fazem parte da categoria que vem crescendo mais rápido ultimamente. As pesquisas mostram que está diminuindo o número de pessoas na fila do emprego há poucos meses e aumentando a quantidade de gente desempregada há mais tempo. Só no último ano, 196 mil brasileiros se juntaram àqueles que estão sem emprego há mais de dois anos. O IBGE também divulgou os resultados por regiões. Se compararmos com o trimestre anterior, a taxa de desemprego caiu em 10 dos 27 estados. Mas na comparação com o mesmo período do ano passado, apenas três estados apresentaram queda consideradas mais expressivas, maiores do que 1%. Minas Gerais, Alagoas e Amapá. No país todo, são 12 milhões e 800 mil desempregados. Muitos deles com o mesmo sentimento do Diego. Uma esperança eu tenho. Porque uma hora ou outra eu consigo. Porque nada é definitivo. Tomara. A gente vai saber agora como fica o tempo agora à tarde em todo o Brasil, porque está chovendo bastante no litoral da Bahia. Então vou perguntar para você, Thiago Schoyer, boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde. Essa chuva por lá, continua? Vai continuar sim. Boa tarde para você em casa também. Tem dois sistemas formando toda essa chuva por lá. Uma alta pressão e também uma frente fria na altura do litoral da Bahia. Por isso, os dois acabam deixando tudo mais encoberto por lá, principalmente aqui entre o Recife e o litoral sul baiano. E tem ressaca também entre o litoral de São Paulo e litoral baiano também. No Recôncavo baiano, a chuva mais forte deve vir agora à tarde, inclusive. Em Salvador, os acumulados podem até chegar aos 30 milímetros. Mesmo com a chuva, ainda fica bem abafado hoje. Você vê aqui, 27 graus. Aí amanhã tem 50 milímetros, o sol nem aparece. No sábado, mesma situação. Domingo também. Na segunda, o sol deve voltar a sair e a chuva diminui um pouquinho. Volumes grandes. Grandes. Tem chuva forte assim para algum outro lugar? Tem chuva forte para outro lugar sim, viu, Sandra? Entre o norte do Amazonas e todo o estado de Roraima, os temporais vão ganhar força agora à tarde. Os acumulados podem passar até dos 30 milímetros em algumas cidades. É o caso de Boa Vista e de Manaus, como você vê aqui, 30 milímetros. E Barcelos, no Amazonas, um pouquinho menos, 25 milímetros. Já em outros pontos do norte, a chuva vai vir em forma de pancadas hoje. Você vai ver aqui em cima, tudo aqui mais escuro, né? O verde também por aqui, até o Maranhão. Agora, o que chama atenção no mapa é o amarelão, né? Dando as caras de novo até o sul do Brasil, interior do Nordeste e Centro-Oeste também. Isso aí acaba causando queimadas nessa área do Centro-Oeste, porque o tempo está bem seco mesmo. Em Confresa, no norte de Mato Grosso, a terra indígena Urubu Branco queima há duas semanas. O cacique disse que até agora nenhum órgão foi apagar o fogo. Já o Ibama respondeu que ainda não foi acionado. E no Paraná, desde sexta passada, o incêndio já destruiu quase metade do Parque Nacional de Ilha Grande, no noroeste do estado. O tempo vai continuar seco em todo o Paraná hoje. Em Curitiba, sol, luz de geladeira, não vai esquentar nada, só 16 graus. Goiânia, Fortaleza, São Paulo e Rio também vão ter roupa no varal nessa tarde. Em BH está friozinho hoje também. Amanheceu com 13 graus por lá. E agora, à tarde, Sandra, só chega aos 23. Bom, eu vi que onde estava friozinho, a temperatura começou a subir. Isso é uma tendência para o fim de semana? Ingo, uma tendência sim, Sandra. Curitiba, São Paulo e Rio vão aquecendo, sim, até domingo. Olha só, Curitiba, por exemplo, hoje, 16, vai passar para 24 no domingo. São Paulo, dos 20 de hoje, passa para 28 no domingo. E no Rio, 23 hoje, 33 domingo, 10 graus. Essa subida aí, escadinha agora. Gente, montanha-russa, né? Haja saúde, como a gente já falou. Obrigada. Valeu, até amanhã, Sandra. A polícia da China concentra tropas perto de Hong Kong e aumenta a tensão na Ásia. A ação foi uma mensagem para os manifestantes de Hong Kong, que é uma região administrativa especial da China. Imagens de satélite mostram tropas chinesas num estádio perto da fronteira com Hong Kong. Uma publicação estatal já disse que o gesto é um aviso claro para os manifestantes, que ocupam as ruas há mais de dois meses. A polícia fala que até agora 748 foram presos. As ruas começaram a se agitar depois que o governo de Hong Kong apresentou um projeto de lei que permitiria extradições para a China continental. As autoridades locais recuaram, mas os manifestantes não. Eles exigem agora a renúncia da chefe de governo, a libertação dos presos e uma reforma democrática. Hoje, um embaixador chinês aqui no Reino Unido disse que forças estrangeiras estão alimentando os protestos em Hong Kong, sem identificar quais forças seriam essas. Ele também acusa a mídia ocidental de parcialidade. Liu Xiaoming falou ainda que se a situação piorar, o governo não vai ficar só assistindo. A China agora avalia as consequências de uma reação ainda mais dura em Hong Kong. A Suprema Corte de Gibraltar decidiu liberar o petroleiro iraniano que estava detido desde o início de julho por suspeita de infringir sanções da União Europeia e levar combustível para a Síria. A gente vai a Londres agora falar sobre isso com a nossa correspondente Marina Isidro. Oi Marina, boa tarde para você. Por que decidiram liberar o petroleiro agora? Oi Sandra, boa tarde para você e para todos. As autoridades de Gibraltar, que é um território britânico no sul da Espanha, afirmaram que não existem mais motivos para a detenção do navio. Isso porque receberam garantias por escrito de que o Irã não iria desembarcar a carga na Síria. Os Estados Unidos fizeram um apelo de última hora ao tribunal pedindo que a embarcação não fosse liberada, mas o pedido não foi atendido. O navio foi interceptado pela Marinha Britânica há mais de 40 dias na costa de Gibraltar. Os iranianos, o Irã, foi acusado de tentar carregar petróleo para a Síria e isso viola as regras da União Europeia. O caso acirrou, intensificou a crise entre os iranianos e o Ocidente. Agora, com essa decisão, existe a expectativa de que um navio de bandeira britânica, capturado pelo Irã há quase um mês no Estreito de Hormuz, também seja liberado. Sandra? Ok, Marina Isidro, muito obrigada. Ainda hoje, um avião faz um pouso de emergência na Rússia depois de bater em pássaros. E a seguir, deputados aprovam o projeto de abuso de autoridade, que prevê até prisão para investigadores e juízes. E entidades de combate à corrupção reagem. A gente volta já. O relator do projeto, que trata da posse e do porte de armas de fogo, apresentou o texto que deve ser votado na semana que vem. O relator incluiu no parecer dele um trecho que trata da posse de arma para quem estiver sob medida protetiva, que vai atender principalmente as mulheres. A Polícia Federal terá um prazo de 15 dias para deferir ou não o pedido. Um prazo mais curto do que o habitual. O relator disse que a proposta dele é o meio termo entre o Estatuto do Desarmamento e as regras propostas pelo governo. Aqui está um projeto que, ao tempo que é permissivo, ele exige responsabilidade na posse e no porte. Nós damos o acesso à arma de fogo, mas nós punimos com mais rigor o mau uso. O projeto de lei deve ser colocado em pauta no plenário da Câmara na terça-feira da semana que vem. O projeto foi apresentado pelo Executivo em junho. Desde o início do ano, o governo tenta mexer nas regras de posse e porte de armas para flexibilizar as atuais normas. Publicou decretos, mas teve que revogar alguns devido a resistências. Na proposta do governo, um dos pontos mais criticados era o que estendia o porte de arma a categorias previstas em regulamento. Essa definição genérica estava sendo interpretada como uma carta branca para o presidente da República definir a lista de quem poderia andar armado. O relator tirou esse trecho do projeto. Mas manteve a permissão do porte para auditores da Receita, fiscais do trabalho e integrantes do Ministério Público, que estejam no exercício de funções de segurança. O relator incluiu agentes de segurança, sócio-educativos e peritos criminais. Em alguns estados, os peritos têm autorização para o porte, mas em outros estados não. Pela proposta, será uma regra nacional. O texto que será analisado no plenário também é mais específico quanto aos critérios para determinar a efetiva necessidade quando um cidadão solicita o porte de arma. O relator também definiu regras específicas para caçadores, atiradores e colecionadores. Caberá ao exército a autorização, o controle e a fiscalização dessas atividades. O texto do relator mantém o direito à posse de arma em toda a extensão das propriedades urbanas, mas saiu do projeto o termo rural. As regras para quem tem propriedade rural serão tratadas em outro projeto de lei. O movimento Viva Rio considera que armar a população não é solução para o problema da segurança pública, mas avaliou que a proposta do relator pode ajudar na construção de um texto melhor. Não vai interferir no controle de armamento, no controle de munição, mas ajuda e retoma a reflexão da necessidade de uma responsabilidade no trato da questão do posse e porte de arma de fogo. Hoje o comando do exército publicou no diário oficial a lista de armas de uso permitido e de uso restrito, como estava previsto no decreto do presidente Jair Bolsonaro. A compra de fuzis pelo cidadão comum fica proibida, mas a aquisição de pistola .45, por exemplo, está liberada, mas precisa de autorização da Polícia Federal. O Instituto Sou da Paz criticou o aumento de até quatro vezes na potência de armas de uso permitido a civis, que aumenta a letalidade da violência armada no Brasil e beneficia criminosos presos com armas mais potentes, que vão se enquadrar no crime de porte de arma de uso permitido e terão que cumprir menos tempo de regime fechado. O Instituto Sou da Paz também disse que o aumento de armas em circulação vai agravar os índices de violência, porque estimula a reação a agressões e crimes, e que é uma temeridade permitir a compra de arma a partir dos 21 anos. Entidades de combate à corrupção criticaram o projeto aprovado pela Câmara, que configura os chamados crimes de abuso de autoridade. O projeto estava na Câmara há mais de dois anos, após ser aprovado no Senado, sem passar por debates em comissões. Mas ontem teve uma rápida tramitação. Em um intervalo de cinco horas, os deputados colocaram urgência de votação e aprovaram a proposta que define as situações de abuso de autoridade e suas punições. O projeto de lei foi aprovado sem mudanças, com amplo apoio político. O projeto prevê que integrantes do Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público podem ser punidos com prisão em cerca de 30 situações consideradas abusivas. Divulgar imagens de investigados. Decretar o bloqueio de bens ou recursos num valor muito superior ao estimado para quitar a dívida. Decretar prisão de forma expressamente contrária à lei. Deixar de dar habeas corpus quando ele for manifestamente cabível. Pedir abertura de inquérito sem indícios de crimes. Além de estender uma investigação sem justificativa. O texto diz que a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas, o chamado crime de hermenêutica, não configura por si só abuso de autoridade. Durante a votação, deputados defenderam que é importante impor limites e punições para o abuso de autoridade. E defenderam a proposta. Ninguém está propondo de maneira nenhuma que o abuso de autoridade que está para ser votado se transforme em um instrumento de impedimento ao funcionamento de qualquer instituição pública. Mas é preciso que haja o comedimento e que seja também considerada a parte mais fraca. Outros deputados argumentaram que algumas das condutas tipificadas agora como crimes poderão limitar ações necessárias nas investigações. Nós não podemos comprometer as investigações de grande porte que têm mudado a cara da política brasileira. É muito importante que essa lei não seja usada como um instrumento de impunidade. O PSL, partido do presidente Bolsonaro, se dividiu no plenário. Os parlamentares mais ligados à segurança queriam adiar a votação para discutir melhor artigos específicos, como que proíbe o uso de algemas em presos que não representem ameaça ou risco de fuga. É algo que vai inviabilizar por completo o exercício dos profissionais da área da segurança no país. Apenas PSL, Novo, Cidadania e PV orientaram os deputados a votar contra a proposta. Podemos, PSDB e PSB liberaram as bancadas. Onze partidos encaminharam voto a favor, incluindo os que apoiam o governo, legendas do chamado Centrão e também da oposição. A votação foi simbólica, sem contagem de votos no painel eletrônico. Por isso, não é possível saber como votou cada parlamentar. Segundo o regimento interno da Câmara, as votações nominais apontando o voto dos deputados podem ser feitas se forem pedidas assim que terminar a votação simbólica. E é preciso ter o apoio de 31 deputados. Deputados reclamaram que havia o número suficiente para isso. O presidente da Câmara afirmou que não houve esse apoio para a votação nominal. Por isso, ela não ocorreu. Não tem nominal, não tinha 31. Pode pegar o vídeo. Na hora que eu cantei, não tinha 31 braços levantados. Peguem o vídeo e olhem. Eu estou aqui em cima, estou olhando. Se tivesse, se tivesse, eu teria dado a votação nominal. Não há problema de votação nominal nenhum aqui. Rodrigo Maia defendeu o texto aprovado. É um texto que atinge de forma democrática a todos aqueles que, revestidos de um cargo público, podem cometer algum crime de abuso de autoridade. Não é uma matéria estranha, que não é uma matéria que veio direto para cá, porque o que nós deveríamos estar votando era o texto da Câmara, mas que, de fato, restrito apenas a juízes e promotores e aparecer alguma revanche de alguém contra outro poder. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que exista uma lei que todos aqueles, inclusive o presidente da Câmara, como colocou o deputado Hildo Rocha, se extrapolar as suas funções públicas, que responda por isso também. Mas o líder do Cidadania chamou atenção para o fato de que os atos previstos como abuso não são de competência dos políticos, que, na prática, vão ficar livres dessas punições. Por mais que tenha no texto que ele se aplica a todas as autoridades, está muito claro também no texto de que nenhuma das penalidades, por exemplo, se aplica aos parlamentares. Não tem nenhuma... Nós não temos poder para infringir essa lei. Ela, evidentemente, se aplica ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, aos órgãos de controle, à Polícia Federal. O deputado Orlando Silva defendeu que o projeto é amplo e pune somente condutas abusivas. O que nós vamos votar aqui hoje é uma regra, uma regra que vale para todas as autoridades brasileiras. Só pode temer essa regra quem comete abuso. A Associação Nacional dos Procuradores criticou a proposta. Fica claro que todos aqueles que atuam para cumprir esta lei vão se sentir inibidos ou amedrontados em continuar sua atuação. Isso pode, sim, atingir casos em curso, casos complexos, operações, inclusive, que envolvem o combate à corrupção, na medida em que conceitos muito abertos, muito subjetivos, passam a caracterizar abuso de autoridade. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil diz que o texto dá margem a interpretações subjetivas. Se o juiz der uma decisão e essa decisão estiver errada, ela pode ser revista do ponto de vista recursal. Isso nós fazemos todos os dias, faz parte da atividade jurídica. O que o juiz não pode é ser punido penalmente por decidir de uma maneira que amanhã ou depois venha a ser modificado. Hoje, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público também criticou. Em nota, a CONAMP afirmou que a agilidade imposta para priorizar o projeto implica em uma inversão de pauta que contraria os anseios da sociedade. E que, ao invés de votar os projetos de lei que reforçam o combate à corrupção, às organizações criminosas e à impunidade, os parlamentares optaram por votar um texto que pode, eventualmente, inibir a atuação dos agentes encarregados de combater a corrupção. A CONAMP afirma que teme que integrantes do sistema de justiça e segurança pública possam estar suscetíveis a processos, pelo fato de exercerem legitimamente suas atribuições, em especial no combate à corrupção e outros crimes graves. O presidente do Instituto Não Aceito Corrupção criticou o artigo do projeto que diz que abuso de autoridade, estender investigações indevidamente. Segundo o artigo 31, se você estender indevidamente estas investigações, pratica-se crime. Quem vai dizer o que é indevidamente? Isso é um conceito fluido, aberto, que dá margem a abusos. Então, os próprios tipos penais que constam aqui da lei, eles são matéria-prima para abusos. O próprio projeto, da maneira como está aprovado, eu ouso afirmar, óbvio que existe a prerrogativa do Poder Legislativo, mas ele tem tons tão exagerados e impróprios do ponto de vista técnico, que é um exercício, a meu ver, abusivo. Porque não está visando o bem comum, mas a blindagem daqueles que são alcançados pelas investigações. Como não houve alterações na proposta, o texto segue para sanção presidencial. O presidente Jair Bolsonaro pode vetar trechos do projeto ou sancioná-lo na íntegra. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que ninguém é a favor de abusos, mas o projeto precisa ser bem analisado para verificar se não pode prejudicar a atuação regular de juízes, procuradores e policiais. Segundo o ministro, esse exame ainda será feito com o cuidado e o respeito necessários ao Congresso. A aprovação do projeto sobre abuso de autoridade é assunto para André Sadio e André, boa tarde. Tudo bom, Sandra? Boa tarde a você. Boa tarde a todos. A gente viu agora há pouco na reportagem que o presidente Bolsonaro pode sancionar esse projeto ou vetá-lo. E é exatamente essa repercussão hoje entre os parlamentares, porque deputados da chamada bancada da bala, que é a bancada da segurança pública, já pediram ao Palácio do Planalto que o presidente Bolsonaro vete alguns trechos desse projeto que na avaliação desses deputados possam atrapalhar a atuação policial. Por exemplo, um trecho que diz que é abuso de autoridade usar algemas em presos que não apresentarem algum tipo de resistência ou risco de fuga. Então, esses deputados já pediram ao ministro Luiz Ramos, que é o secretário de governo, e agora eles aguardam esse veto do presidente Bolsonaro. Inclusive, eles estão trabalhando com a cúpula do Congresso para que, caso esse veto saia, ele não esteja derrubado no Congresso, porque um veto presidencial precisa ser analisado pelos senadores e pelos deputados. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, confirma que ele já se comprometeu com a bancada da bala, que se de fato esse veto ocorrer, ele vai trabalhar para que ele não seja derrubado no Congresso. Sandra. Ok, vamos acompanhar. Obrigada, Andréia. A seguir, um avião faz um pouso de emergência depois de baterem pássaros na Rússia. A gente volta já. Um avião fez um pouso de emergência num milharal depois de baterem gaivotas na Rússia. Um passageiro registrou o momento em que pelo menos um pássaro é sugado por uma turbina logo depois da decolagem. Os motores travaram e o piloto fez um pouso de emergência com os trens de pouso recolhidos perto de Moscou. O Airbus 321 viajava para uma cidade na região da Crimeia com 233 pessoas a bordo. 23 ficaram feridas, algumas delas em estado grave. As autoridades russas vão investigar as circunstâncias exatas do acidente. Cientistas encontraram microplástico no Ártico. Pesquisadores investigavam o impacto das mudanças climáticas no Ártico canadense. Eles cavaram 18 buracos no gelo e encontraram esferas de plástico de várias formas e tamanhos. Agora, um novo estudo deve analisar o impacto da poluição sobre os animais numa das regiões mais remotas do planeta. Outro grupo de cientistas descobriu que micropartículas de plástico estão caindo junto com a neve no Ártico da Noruega. A descoberta foi publicada na revista científica Science Advances esta semana. O Jornal Hoje termina aqui. Outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê.